Fala, MediCoffer! Como é que estão as coisas aí? Tenho certeza que com muita intensidade. Nós estamos agora no segundo semestre, agora é foco, é garra, vamos diminuir o número de plantões, vamos aumentar a intensidade dos estudos, estamos no HIIT com tudo, liberamos o reta final dominada para os alunos elite e hoje a gente vai ter uma mentoria muito especial com a doutora Nicole. A Nicole vai conversar com a gente sobre métodos gráficos, sobre imagens, sobre exames de imagem, coisas que podem cair na sua prova sobre ginecologia e obstetrícia e, cara, é muito importante esse tema. No ano passado, na USP, caíram mais de 150 imagens, se você for contar, uma por uma. Uma por uma é mais imagem que questão, surpreendentemente. Então, vamos ter muito foco, aproveita para perguntar tudo para essa monstra que é a Nicole, vai ser uma aula sensacional e vocês vão aproveitar bastante. Um abraço e vamos com tudo! Olá, alunos! Boa noite! Obrigada aí pela presença hoje, né, véspera de feriado, para a gente conversar um pouquinho. É um tema, é uma aula um pouco descontraída, eu trouxe aqui algumas imagens que podem cair nas provas de ginecologia e obstetrícia. Não, trouxe questões de prova, mas alguns casos clínicos para a gente discutir aí alguns pontos interessantes que podem aparecer para vocês. Vou encontrar com vocês aqui, obrigada pela presença aí do pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar no chat, a gente vai conversando, beleza? Então, trouxe alguns casos clínicos para a gente interpretar algumas imagens, alguns exames que podem cair aí na nossa área de ginecologia e obstetrícia. Então, começando com o primeiro caso clínico, você assume o plantão noturno no centro obstétrico e se depara com o seguinte partograma de uma paciente que está lá na sala de pré-parto já, ficou lá ao longo do plantão diurno inteiro. Aí aparece para vocês esse partograma. E pense aí então, qual que é o diagnóstico a partir desse partograma e qual a conduta que vocês tomam a partir dele? Quem quiser abrir o microfone ou falar no chat. Então, primeiro, o que a gente vai revisar aqui? Como que a gente interpreta um partograma, né? A gente tem aqui, desse lado, o valor da dilatação do colo, que pode aparecer ou representado por triângulo ou mesmo por X. E a gente tem também representado aqui do outro lado a altura da apresentação fetal. A gente representa por um círculo com a variedade de posição que o bebê apresenta. Então, o que a gente vê nesse partograma, né? Que está tendo, ao longo das horas que são representadas aqui, uma boa evolução da dilatação do colo, junto com uma boa evolução da descida da apresentação fetal. Então, até aí, tudo bem. Nessa parte de baixo do partograma, a gente representa os valores da frequência cardíaca fetal. E aqui embaixo, a gente coloca os valores, como que estão as contrações uterinas. Então, no geral, quando a gente preenche um quadradinho inteiro, é uma contração forte, meio quadradinho, uma moderada, só um tracinho, uma contração fraca. Dando que o que define uma contração forte, moderada ou fraca é o tempo que ela dura. Uma contração forte dura mais que um minuto, moderada dura entre 40 segundos e 60 segundos, e uma contração fraca dura aí menos de 40 segundos, tá? Então, aqui, o que a gente consegue ver? Que o trabalho de partos, né? Abrir o partograma em fase ativa, a partir de 5 centímetros de dilatação, não existe um tempo, uma dilatação certa pra gente definir que a paciente está em uma fase ativa. Isso varia entre as diferentes guidelines. A gente define fase ativa quando a gente tem contrações efetivas que modificam o colo, aí numa frequência esperada de 1 centímetro por hora. Mas também não são todas as pacientes que vão apresentar necessariamente uma evolução de 1 centímetro por hora. Então, aqui a gente tem, então, abriu o partograma com 5 centímetros, teve uma boa evolução da dilatação, né? Depois de 2 horas foi aqui pra 7 centímetros, até que chegou em dilatação total. Ficou aqui pelo menos 4 horas em período expulsivo, né? Quando a gente define quando tem dilatação total. e teve a dilatação, a descida do feto, aqui na variedade de posição occipitopúbica, né? Que a gente representa aqui. Então, qual que é o diagnóstico? É um parto eutócito, ou seja, com uma boa evolução. Qual que é a conduta? A gente vai oferecer assistência ao período expulsivo. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Mas e agora? Aparece pra gente esse tipo de partograma, né? O que que pode significar? Qual que é o diagnóstico que a gente tem que pensar aqui? Então, veja. A gente já viu, né, como a gente avalia a dilatação. Então, essa paciente teve uma boa evolução aqui da dilatação. Chegou até a dilatação total. O bebê, ele tava descendo bem a sua apresentação, né? Ele começou aqui, né, tava alto imóvel. Foi descendo com base, essa numeração, relembrando, com base nos planos de Deli, né? Sendo que 0 é o plano das espinhas isquiáticas na bacia materna. Aqui, então, teve, tava tendo uma boa descida. Até que estagnou. Aqui, antes do plano 0 de Deli, do plano das espinhas isquiáticas. Mesmo com contrações uterinas efetivas. E mesmo com dilatação total. E aqui, tinha até um bem-estar fetal. Qual que é o diagnóstico aqui, pessoal? Aqui a gente tem uma distócia de uma paciente no período expulsivo. Aqui a gente tem uma parada secundária de descida. Quando que a gente tem que pensar, o que pode estar causando essa parada secundária de descida? No geral, é uma situação de uma desproporção cefalopélvica. Então, o bebê, ele é muito grande pra bacia da mãe. Como, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem pra vocês. Então, quando aparece assim, paciente com dilatação total, em que não progride a descida da apresentação fetal, ela para antes do plano 0 de Deli. Então, a gente tem essa parada secundária de descida. É uma distócia do período expulsivo. A gente pensa em desproporção cefalopélvica. A conduta aí é a gente mudar a via de parto. Então, não vai dar certo o parto por via vaginal. A gente muda pra parto cesárea. E agora, pessoal? Olha esse outro partograma aqui. A gente viu que parece que está evoluindo super rápido. Então, a paciente chegou na primeira hora com 3 centímetros. Logo depois de 2 horas, já evoluiu pra dilatação total. E já o feto já desceu tudo, né? Até pra quase aí o nascimento, né? Mais um, mais dois. Então, isso a gente chama de um parto tactócito. Também é um parto distóxico. Não é um parto bom. Então, parto rápido não necessariamente é um parto bom, tá? A gente define esse parto tactócito quando desde a evolução da dilatação até a dilatação total até a descida e o nascimento do bebê ocorre um período inferior a 4 horas. Por que que um parto tactócito, ele não é bom? Ele oferece riscos tanto pra mãe quanto pro bebê. Quais riscos aí estão envolvidos? Então, aumenta a chance de ter mais laceração no canal de parto porque a cabeça do bebê não acomoda bem ali no trajeto porque não dá tempo. Nesse mesmo sentido, a gente pode ter um risco maior de hemorragia de sangramento intracraniano fetal. A gente pode ter um risco maior de hemorragia pós-parto. Então, o parto tactócito, ele oferece mais riscos tanto pra mãe quanto pro bebê. Beleza? Então, saber diagnosticar aqui esse parto tactócito não tem muito como a gente agir, né? Quando a paciente geralmente já evolui, evolui muito rápido mesmo. Então, a conduta é só oferecer assistência e medidas rápidas de diagnóstico e de prevenção de uma possível hemorragia pós-parto. Entender que isso é um fator de risco e a gente vai ficar de olho nessa paciente lá na RPA depois. Falamos de parto, agora então vamos falar sobre um segundo caso clínico. É uma paciente que ela comparece encaminhada para início de seguimento no pré-natal de ato risco por uma suspeita de uma anemia fetal. Então, foi lá encaminhada via CROSC, aquele sistema de regulação aí do sistema de saúde do estado de São Paulo. na cidade de São Paulo e ver essa paciente encaminhada lá para o hospital que você trabalha com essa suspeita de anemia. Que informações que você tem? A mãe tem uma tipagem sanguínea ARH negativo, tem uma pesquisa de cumbis indireto positivo e já traz para a gente até a titulação da pesquisa desses anticorpos irregulares com o ANGD, uma titulação maior ou igual a 32. Vamos revisar aqui um pouquinho sobre a haloimunização RH. É o que você já entende aí sobre a haloimunização RH. Então, pacientes que são RH negativas, elas não têm na sua membrana eritrocitária, lá das suas hemácias, o antígeno RH. Se essas pacientes, elas entram em contato por algum motivo na vida, seja alguma transfusão sanguínea errada, seja por gestações prévias em que ela teve contato com o seu bebê que tinha um tipo sanguíneo diferente do seu, Então, se essas pacientes RH negativas, elas entram em contato com algum sangue RH positivo, então aí a gente vai entrar em contato com o antígeno RH. Essas pacientes, elas vão desenvolver anticorpos contra essa hemácia que tem o antígeno RH, contra quem é RH positivo. O que é importante nas gestantes que são RH negativas? Se numa primeira gestação, elas são sensibilizadas, elas produzem anticorpos contra esse tipo sanguíneo RH positivo, se elas engravidam numa segunda gestação, esses anticorpos que ela produziu lá atrás, eles podem, então, aderir às membranas de um novo feto RH positivo e causar a hemólise aí das suas hemácias, um quadro de anemia fetal, tá? Isso que é importante a gente entender pra gente falar desse caso aqui. Tudo certo? Qualquer dúvida, mandem aí no chat. Vamos continuar aqui, então. Aí, qual dos seguintes exames é mais compatível com o achado de anemia fetal, né? Quando você vai avaliar a vitalidade de um feto que tem essa suspeita de anemia fetal. Então, aqui eu trouxe dois tipos de exames de cardiotocografia, tá? Que a gente faz aqui, você percebe que é uma cardiotocografia anteparto, porque não tem registro de contrações uterinas, e aqui uma intraparto. Aqui a gente representa, então, relembrando, a linha de base, que é, pelo menos, em 10 minutos de análise do traçado, qual foi a frequência cardíaca basal daquele feto. A gente avalia, então, avalia a variabilidade, né, que é quanto que varia essa frequência cardíaca fetal, vê se tem presença de acelerações transitórias, que é quando em gestações superiores a 32 semanas varia pelo menos 15 batimentos por 15 segundos, ou se tem desacelerações, tá? Mas aqui eu trouxe, em especial, essa cardiotocografia pra vocês reconhecerem esse padrão que a gente chama de padrão sinusoidal, tá? O padrão sinusoidal, ele não é uma coisa boa, não é um padrão de bom prognóstico, porque ele tá associado, principalmente, a casos de anemia fetal, tá? Então, às vezes, pode aparecer alguma questão falando sobre a luminização RH, trazer essa cardiotoca um padrão sinusoidal, lembrar de anemia fetal, tá? Aqui nessa cardiotoca do lado, a gente vê algumas acelerações tardias, né? Então, a cardiotografia é intraparto, a gente tem aqui várias contrações uterinas e veja que o nadir, né? O valor mais baixo da desaceleração, ele acontece aí depois do pico da contração uterina, tá? Mas então, o exame que é compatível com esse achado de anemia fetal é quando a gente tem essa cardiotocografia com esse padrão sinusoidal, né? Que fica essa variabilidade aí com o sobe e desce. Quais outros sinais, pessoal? A gente vai então pesquisar, né? Numa paciente que tem suspeita de anemia fetal. Então, veja, em pacientes que vem pra gente que são RH negativos, que tem esse teste de cumbis indireto, o teste de cumbis ele pesquisa exatamente se tem ou não a presença de anticorpos no sangue daquela mãe. A Jaqueline falou que não entendeu. Qual a sua dúvida, Jaqueline? a cardiotoco. Isso, essa imagem aqui da cardiotografia aqui da esquerda é compatível com o padrão sinusoidal. Nenã, a segunda imagem, essa aqui do lado é uma cardiotografia intraparto. Aqui o que mostra nessa imagem, a segunda imagem são desacelerações tardias. são aquelas DIPs 2 que acontecem em pacientes que estão em trabalho de parto e pode demonstrar uma situação de uma hipóxia fetal, um sofrimento fetal, não sinceramente uma anemia fetal. Deu pra entender? Certo, qual é a dúvida? Podem perguntar aí. Imagina. Então, quais outros sinais a gente vai pesquisar de anemia fetal? Então, a nossa paciente que ela é sensibilizada, ela é alimunizada, vê aquela pesquisa de cumbis indireto, positiva, que significa pra gente que aquela paciente tem anticorpos no seu sangue e numa titulação alta. O que a gente considera uma titulação alta? Quando esse valor anti-D ele é maior ou igual a 16 pelo menos. O da nossa paciente, se a gente for voltar lá no enunciado, tem um valor de maior ou igual a 32. Então, assim, ela tem uma titulação alta. Não precisa exatamente guardar esses números, só dou isso aqui pra vocês entenderem que essa paciente ela tá sensibilizada e não é pouco, né? Ela tem bastante anticorpos ali contra esse antígeno RH. Pacientes que tem, então, esses títulos de anticorpos altos, a gente vai pesquisar outros sinais de anemia fetal. A gente, então, prover algum tipo de tratamento pra esse feto. Quais são outros sinais importantes de anemia fetal? A gente avalia um vazinho no cérebro do bebê que é a artéria cerebral média. Esse vaso que ele tá representado aqui nessa imagem de ultrassom, então, aqui é um ultrassom que você vê aqui o polo cefálico, tá? Num corte aqui axial, aqui assim na cabeça do bebê. A gente vê aqui o polígono de Willis, até trouxe aqui uma imagem representativa de desenho pra gente relembrar da anatomia. E aqui, esse que tá com o sinal da seta, é a artéria cerebral média do bebê, tá? O que que a gente avalia? O pico de velocidade sistólico da artéria cerebral média. Aqui, pessoal, parece bastante coisa, né? Parece um pouco complicado, mas é só caso apareçam essas informações pra você em algum enunciado e vocês já estarem familiarizados. Vamos entender por que que a gente avalia o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média. Um feto que tem anemia, pensa que o seu sangue, ele vai estar menos viscoso, né? Porque ele tá anêmico, tem menos elementos figurados. Se tem menos elementos figurados, se ele tá menos viscoso, se ele tá mais fluido, vai aumentar o seu pico de velocidade sistólica dos vasos. Ah, mas por que cerebral média? Porque é um vaso que foi estabelecido como padrão pra definir esse tipo de cálculo nos estudos feitos em relação à anemia fetal. O que que a gente avalia? Então, esse pico de velocidade sistólica, se ele tiver mais alto que um número padrão, um número pré-estabelecido, sugere anemia fetal. O que que é esse valor de mais alto? É quando o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média tá superior a 1,5 múltiplos da mediana. Também não precisem guardar esse número. É só pra vocês entenderem que um bebê que aparece com o pico de velocidade sistólica mais alto sugere aí anemia fetal, né? O que a gente consegue avaliar, então, aqui? A gente coloca o Doppler, que é uma ferramenta do ultrassom, a gente coloca sobre esse vaso da artéria cerebral média, a gente mede esse pico aqui, né? Então, essa é uma onda característica de uma artéria cerebral média, e a gente mede esse pico. Se esse pico, ele vem alto, então, sugere que aquele feto possa estar anêmico, tá? Aqui, pessoal, é uma informação, assim, adicional àqueles achados de vitalidade fetal que vocês têm nas aulas aí de vitalidade, que fala de vasodilatação de artéria cerebral média. Aqui, eu não estou falando de vasodilatação, tá? A vasodilatação, ele é um sinal de adaptação do feto a uma situação de hipóxia, que pode ou não estar presente num feto anêmico, tá? Mas o que a gente avalia para falar sobre a anemia fetal é o pico de velocidade sistólica. Aqui, a gente está tendo assuntos bem profundos, pessoal, bem detalhados. Qualquer dúvida, me interrompam, pode mandar aí, tá bom? Beleza? Vou continuar aqui, então. Então, a gente avaliou o nosso bebê, né? Viu que ele tem um pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média alto e ele pode desenvolver mais tardiamente, se essa anemia, ela for diagnosticada muito tardiamente ou se a gente não oferecer nenhum tipo de tratamento adequado para aquele bebê, ele pode ainda ficar mais grave nessa anemia, que aí ele se torna um feto hidrópico, quando extravasa líquido para o espaço extravascular. isso já é bem, bem grave, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um ultrassol, né? O que a gente vê? A coluninha de um bebê, né? Aqui, a barriguinha. Veja, ó, todo esse tecido aqui, isso é edemone subcutâneo de um bebê hidrópico, pessoal, tá? Então, isso também é um achado de anemia fetal grave. O que a gente faz nesses casos para esses bebês hidrópicos? A gente pode fazer um tipo de procedimento que chama TIL, ou transfusão intrauterina. Através de, guiado por ultrassom, então, tem aqui representado um desenho, né? Um transdutor de ultrassom. Você coloca uma, através de uma agulha, com a amostra de sangue bem concentrado, você transfunde sangue para aquele bebê intraútero. Então, você coloca essa agulha bem aqui no cordão umbilical do bebê, né? E você transfunde sangue para esse bebê. É pouca quantidade de sangue, né? Porque o bebê, a quantidade de líquido total no corpo do bebê é pequena. Então, você dá sangue para esse bebê que está anêmico. Você faz uma transfusão intrauterina. Isso é uma opção para essas pacientes que têm esses quadros de anemia fetal muito grave. E aí, a partir daí, então, como é que a gente vai seguir essa paciente? A gente continua fazendo avaliações de vitalidade fetal, exame de ultrassomografia seriadas, e a gente não ultrapassa o parto para cima de 34 semanas. No geral, essas gestações a gente resolve até 34 semanas de idade gestacional. Beleza, pessoal? Esse casinho bem difícil, bem específico. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, em resumo, o que é importante a gente guardar aqui? Pacientes RH negativos que têm risco de alumunização, elas podem ser sensibilizadas. Uma vez sensibilizadas, elas podem, então, os seus fetos têm risco de ter anemia fetal. Quais sinais de anemia fetal que a gente pode avaliar? Um é na caja de talcografia, com aquele padrão sinusoidal. A gente tem também sinais ultrassonográficos de anemia fetal. Um deles é olhando um vaso do cérebro do bebê, que é a artéria cerebral média, que a gente vai avaliar o pico de velocidade sistólico, que ele vai estar alto, acima de 1,5 múltiplo da mediana. E a gente também pode avaliar sinais de hidropsia, de perda de líquido para o terceiro espaço. Então, pode aparecer edema subcutâneo, mas também pode aparecer acite, derrame pleural, derrame pericártico, também pode aparecer no NENEM, tá? O que a gente faz para esses bebês? A gente pode propor uma transfusão intrauterina. E a gente mantém essas gestações aí com segmentos de avaliações do bebê até no máximo 34 semanas. Isso é o que está preconizado aí no protocolo do Ministério da Saúde. Beleza? Vamos então para o nosso terceiro caso. Uma paciente, uma secundi com parto fórcego anterior que tem 36 semanas de idade gestacional. Ela comparece ao PS1 porque esse de sangramento vaginal é importante, vermelho vivo, de início a aproximadamente meia hora. E tem uma dor abdominal muito importante. Então, até aqui, pessoal, a gente já tem um diagnóstico sindrômico dessa paciente. Ela tem um sangramento de segunda metade da gestação aí do terceiro trimestre da gestação. E é um sangramento vermelho vivo e doloroso. Então, vamos pensando aí nas hipóteses. No exame físico, ela está estável, mas tem uma PA de 156 por 92, tabuquinha taquicárdica, altura uterina de 34, o tônus uterino aumentado, então tem uma hipertonia uterina, BCF ausente. No exame especular, tem uma presença de sangue vermelho vivo e moderada a quantidade e coletada em fungo de saco. O pessoal da equipe de plantão já fez a hipótese diagnóstica e já deu a conduta. parto cesáreo de emergência e retirou a seguinte peça cirúrgica no intraoperatório. Então, foram lá, fizeram um parto e veio essa peça aqui que eles tiraram. O que a gente pode ver nessa imagem? Uma placenta sem alterações, com cordão umbilical com uma inserção marginal, área de infarto placentário e hematoma periplacentário, uma placenta com LOL acessório ou uma placenta sem alterações com inserção velamentosa de cordão umbilical. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso caso, qual que é a hipótese diagnóstica a que aconteceu um descolamento prematuro de placenta? Então, quais informações anunciadas levam a gente a pensar nisso? É um sangramento de segunda metade da gestação, um sangramento doloroso, uma paciente que se apresenta hipertensa, então pacientes hipertensas têm maiores riscos de DPP e com hipertonia e uterina, tônus uterino aumentado. Então, tem cheiro, gosto, tudo de DPP, de descolamento prematuro de placenta. Fez o parto e veio essa imagem aqui. O que a gente vê aqui? A gente vê, então, uma placenta e aqui toda a área de um hematoma periplacentário, isso são coágulos, que veio da área de descolamento quando a gente fez o parto e tirou essa peça. Isso foi um parto que eu participei, uma foto de um arquivo pessoal, de um paciente que chegou exatamente desse jeito que eu apresentei o caso clínico para vocês. A gente consegue ver aqui também o que chama a atenção essas áreas um pouco esbranquiçadas aqui na periferia que são áreas de infarto placentário, então, descolou uma placenta já muito insuficiente, não recebia oxigenação adequada e teve, então, essas áreas de infarto placentário. O cordão, ele tem uma inserção centro-marginal, não é uma inserção totalmente marginal para a gente pensar, tá? Então, não é uma placenta sem alterações na placenta com loboacessório, esse aqui não é um loboacessório, tá? É um hematoma periplacentário e não tem inserção velamentosa de cordão, a gente já vai conversar sobre isso. Então, a resposta são áreas de infarto placentário e hematoma periplacentário. Beleza? Um quarto casinho para a gente, então, a paciente de 32 anos, ela é uma terça com dois partos, tem 37 semanas e foi admitida com bolsa rota. No exame físico tem BCF, o tônus está normal, o neném está mexendo bem e tem dinâmica. No toque, já estava com 8 centímetros de dilatação, a bolsa rota, com eliminação de líquido claro e a paciente evoluiu para parto normal sem intercorrências. Depois da detectação espontânea da placenta, viu que a placenta ela estava dessa forma aqui, era essa a placenta. Também, esse é um casinho que acompanhei, foto também de arquivo pessoal aí. Então, o que a gente consegue ver nessa imagem, pessoal? Então, a gente vê, uma placenta, a gente vê aqui o cordão umbilical. O que chama a atenção aqui? Tá vendo que aqui está um pouco diferente? Parece que os vasos estão expostos demais. Não parece que está faltando algo para proteger esses vasos? Exatamente isso, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de uma inserção velamentosa de cordão umbilical, tá? Que é quando o cordão se insere geralmente em regiões muito marginais da placenta e ele não vem com aquela geléia de hortão, com aquela proteção em volta do cordão, tá? Então, inserção central do cordão? Não, veja que não é central bem marginal. Inserção velamentosa, sim, essa que é a inserção velamentosa de cordão. Infarto placentário, não, a gente já viu que infarto placentário na outra foto são aquelas áreas esbranquiçadas, lá geralmente na periferia da placenta. E o nó falso de cordão? Não, o nó você realmente vê um nó no cordão umbilical, né, e é algo que aparece mais aqui em região distal, né? Então, toda essa parte aqui é que a gente chama de inserção velamentosa de cordão. Tá, a gente fez diagnóstico de inserção velamentosa, mas o que que isso muda pra gente na assistência ao parto ou, às vezes, no exame de ultração, a gente pode suspeitar que tenha uma inserção velamentosa. O que que muda a conduta, né? Então, qual a complicação mais grave que poderia ter acontecido, que pode acontecer nesses casos? Parte prematuro, descolamento prematuro de placenta, atonia uterina ou vasa prévia? Pensei um pouquinho. Pessoal, inserção velamentosa de cordão, ela aumenta muito o risco de ocorrência de vasa prévia, tá? Vamos entender o que que é a vasa prévia, então. A vasa prévia é quando a gente tem exatamente esses, os vasos do cordão umbilical sem essa proteção, né, o que vem decorrente dessa inserção velamentosa do cordão umbilical e quando esses vasos, eles, sem essa proteção, eles se apresentam aqui próximo da apresentação fetal, né, do bebê, eles têm maiores riscos de sangramento e o sangramento vindo desses vasos é o que a gente chama de vasa prévia, que também depende, é dominado por conta da posição desses vasos, né, a vasa que fica prévia, a apresentação do bebê, tá? Então, quando a gente tem um sangramento de vasa prévia, é um sangramento importante porque é um sangramento do bebê, indica, é uma causa bem grave de sofrimento fetal, tá? Então, por isso que eu pus a foto aqui do bebezinho pra vocês lembarem, vasa prévia é um sangramento que vem do bebê, então a gente também tem que ter uma conduta rápida, né, de mudar a via de parto pra proteger a vida daquele bebê, é um sangue ali, um sangramento que vem do cordão. Beleza? Então, saber reconhecer numa imagem o que é uma inserção velamentosa e qual o principal risco associado aí com esse tipo de achado, que é vasa prévia e, consequentemente, chance aí de sangramento da vasa prévia e o sofrimento fetal. Vamos para um quinto caso clínico, né, ainda no ambiente da obstetrícia. Então, a gente tem essas imagens aqui de ressonância magnética e a partir dessas imagens, qual que é a nossa hipótese diagnóstica? Então, veja aqui, é uma ressonância num corte sagital, a gente vê aqui a coluna da paciente, né, aqui o útero, aqui o bebezinho, né, como o bebê se aparece num usame de ressonância. O que que é essa massa aqui, pessoal? Isso é a placenta, né, mas parece um pouco diferente, né, que pensa, é um corte sagital, então aqui tá a região do útero, né, aqui tá a região do colo uterino. Veja que essa placenta, ela tá muito próxima do colo, né, então parece uma placenta prévia, mas mais do que isso, pessoal, ó, aqui a gente tem a bexiga, né, mais anterior aqui na imagem. Veja que a gente não consegue delimitar muito bem um plano de separação entre a placenta e a bexiga. Isso pode sugerir, então, um certo grau de invasão dessa placenta na bexiga. O que que isso caracteriza? Né, caracteriza uma situação de uma placenta percreta com invasão de bexiga. Aqui eu trouxe essa questão, pessoal, mais pra mostrar essa imagem pra vocês, que é uma imagem bem interessante também de um caso que eu acompanhei lá no hospital das clínicas e pra a gente já ter visto alguma vez, né, então, essa é uma imagem de ressonância de uma mulher grávida que é difícil a gente ver, né, mais ultrassom que a gente olha e a gente vê que a placenta tá numa posição não usual, tá muito baixa a placenta e ela tá em íntimo contato aqui com a bexiga, tá? A gente não usa mais tanto essa denominação de percreta, increta, acreta, hoje fala-se mais em acretismo placentário que tem esses diferentes graus, tá? Mas aqui eu trouxe a placenta percreta com invasão de bexiga pra gente saber identificar esse tipo de imagem. Beleza? Agora vamos prontar algumas imagens de ginecologia, pessoal, então, só pra gente já ter visto alguma vez. Aqui uma imagem de vídeo-loproscopia pélvica, como que a gente avalia, né, então a gente vê bem aqui, né, identificado a região de útero, aqui tá tudo normal, né, então útero, aqui a região das tubas, a região dos ovários, né, aqui a região do fundo de saco posterior, tá? Mais pra frente aqui e a gente afastar esse útero na região anterior, a gente consegue ver, né, a fossa anterior onde fica a bexiga, tá? É isso que a gente vê numa imagem de laparoscopia pélvica. Quando a gente tem alguma doença ginecológica, a gente pode propor esse tratamento cirúrgico por via laparoscópica como um mioma, né, então veja aqui, ó, como distorce a anatomia, né, a gente tem aqui um útero, a gente tem um miominho aqui subseroso pequeno e tem esse mioma maior aqui, né, que ele desloca lateralmente o útero. Aqui a gente consegue ver ovários, né, aqui a região das trompas, aqui as fímbrias também. E lá atrás, ó, aqui fundo de saco, a gente vê um pouco de intestino de alça aqui também. Aqui, uma imagem, ó, também a gente vê na vidiolaparoscopia, a gente vê aqui o útero, né, aqui, os ligamentos redondos, aqui a gente vê ovário, a tuba tá aqui atrás, tá? A gente vê aqui alças intestinais, um pouquinho de aumento aqui, e o que que é essa bolota aqui grandona, pessoal? Isso é um, parece uma massa no ovário, uma massa anexial. Isso, esse aspecto sugere bastante um cisto adenoma mucinoso de ovário. A gente não faz esse diagnóstico no momento cirúrgico, né, esse diagnóstico ele é anatomopatológico, depois que tira a peça em vivo, patologista, mas sugere por conta do volume, né, geralmente cisto adenomas mucinosos assumem grandes volumes, e tem esse aspecto bem com o líquido mais homogêneo, bem cístico mesmo, né, que a gente pode remover por via laparoscópica, tá bom? Aqui eu também uma imagem de laparoscopia, um paciente com endometriose, né, que ela foi refratar tratamento clínico e foi proposto para ela algum tratamento cirúrgico. Então a gente vê as imagens de endometriose, elas aparecem tipicamente com aquele aspecto arrochado, né, então a gente vê aqui, ó, um pouco de acometriose, acometimento de focos em ovário, não assume aquele aspecto de acometimento ovariano de endometriose, quando a gente tem aquele típico líquido em cauda de chocolate, quando a gente rompe, mas também sugere endometriose esses focos escurecidos. E aqui, principalmente, né, a gente vê esse acometimento com esses focos arrochados aqui nessa região. Então o útero, aqui ligamento redondo, e aqui ovário, e tuba, e aqui as fínguas. algumas imagens por esteroscopia. Pessoal, a esteroscopia é um exame endoscópico ginecológico. A gente, através do, a gente faz o exame especular, a gente coloca, visualiza o orifício externo do colo do útero, a gente coloca uma câmara através do orifício externo, percorre o colo, ultrapassa o orifício interno, e chega na cavidade intrauterina. Quando que está indicado fazer esse exame? Quando a gente quer investigar algum problema intrauterino. então, principalmente, ele é um método padrão ouro para a gente investigar sangramento após menopausa. A gente pode, através dessa visualização direta, fazer uma biópsia de algo intrauterino. Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas lesões esteroscópicas para a gente já ter visto alguma vez, caso apareça, já apareceu nas sessões de FIMUSP, acesso direto, imagem de esteroscopia, que se você nunca viu, às vezes pode aparecer que é algo que está alterado, patológico, e não necessariamente. Então, aqui uma imagem esteroscópica normal, tá? É isso que a gente vê quando a gente entra na cavidade uterina com uma câmera. A gente consegue ver aqui essa região do fundo uterino e aqui, esses buraquinhos são os óxios tubários, tá? A gente tem que visualizar necessariamente óxios tubários para garantir que a gente está dentro do útero, né? Que a gente não fez nenhum tipo de falso trajeto e foi para algum outro lugar aí fora do útero, tá? Então, essa é uma imagem normal, tá? de um útero normal na visão esteroscópica. A gente vê esse tecido endometrial aqui normal, né? Então, aqui a região do fundo, a vasculatura aqui normal também e aqui os óxios tubários. Agora, algumas patologias. O que é isso, pessoal, numa imagem esteroscópica, né? Então, veja, a gente está dentro da cavidade uterina porque a gente viu aqui a região do fundo, a gente viu os óxios tubários e isso é um pólipo endometrial. Robson, consegue ver a imagem, Robson? Está um pouquinho... A foto está um pouquinho com baixa qualidade mesmo. Sim, ela está um pouquinho desfocada mesmo. Aqui é uma foto de um arquivo pessoal, na hora a gente não conseguiu focar muito bem. Aqui a gente vê, então, a região do fundo uterino, os óxios. Aqui, essa imagem aqui, abaulada, é um pólipo endometrial. Então, ele aparece exatamente desse jeitinho. Parece grande aqui, mas a gente está vendo com uma camerazinha dentro do útero, a gente está muito perto. Quando a gente tira, é algo geralmente de dois centímetros, com um pólipo endometrial, dois, três centímetros. Então, parece dessa forma. Aqui, uma nova imagem também. Essa é um pouco melhor que imagina a definição. A gente tem aqui também a região, não dá para ver muito bem os óxios tubários, mas em algum momento foi identificado a região do fundo uterino lá atrás. Isso aqui é um pólipo que está na frente. a gente pode remover esse pólipo através de uma esteroscopia cirúrgica. A gente tem, através do mesmo caninho que a gente coloca a câmera, a gente pode utilizar alguns instrumentais que tem algumas alcinhas, a gente passa essa alcinha bem aqui na base do pólipo e a gente remove esse pólipo. E aqui é uma imagem, depois desse mesmo útero, depois que a gente removeu o pólipo. Então, a gente consegue ver melhor aqui a região do fundo com os óxios tubários. Então, foi uma esteroscopia cirúrgica para a remoção desse pólipo. Aqui uma imagem esteroscópica para a gente ver as cinéquias intrauterinas. Pessoal, quando a gente fala de cinéquias intrauterinas, o que vem na nossa cabeça? Síndrome diástima, uma causa de amenorréia secundária por conta do surgimento de cinéquias intrauterinas secundária a procedimentos cicatriciais. Então, o paciente que fez foi submetida a curetagens uterinas, a miomectomia esteroscópica ou mesmo polipectomia esteroscópica é um pouco mais raro, mas aparece dessa forma. A gente vê o aparecimento dessas cinéquias e como a gente trata, a gente pode com a mesma alcinha de esteroscopia cirúrgica fazer a lise dessas cinéquias. Aqui também uma imagem esteroscópica de um diurnor posicionado, pessoal. Às vezes, quando a gente coloca um dio, o fio do dio ele fica mais ou menos idealmente a dois centímetros para fora do orifício externo. De forma que quando a gente faz um exame especular, a gente consegue ver o fio do dio ali para fora do orifício externo. Tem situações em que a gente não consegue visualizar o dio. Então, a gente também não consegue ir buscar com alguma pinça xerron o dio dentro do colo. Então, a gente faz um exame de esteroscopia para avaliar se esse dio está no tarama posicionado ou mesmo para se for o caso de retirada desse dio. E aqui é um exemplo de um dio normal posicionado. A gente vê aqui, a imagem está um pouco ruim também, mas a gente vê aqui os bracinhos do dio próximo da região do fundo uterino. E a imagem da esteroscopia é bem pequenininha assim mesmo. A gente vê com muito foco porque a gente está bem perto com a nossa câmara. Então, tudo parece muito aumentado. E aqui, pessoal, uma imagem de esteroscopia que mostra uma situação de uma hiperplasia endometrial. O que chama a atenção aqui? Veja que muda a cor, muda o tipo de vasculatura desse endometrio. Então, os vasos se tornam mais proeminentes aqui. Veja, compara essa região daqui com essa região aqui. Parece realmente que tem um aumento de volume de células. É uma hiperplasia endometrial. Então, muda a coloração, muda o aspecto dos vasos aí também. pacientes que têm sangramento pós-menopausa, a gente tem indicação de investigar. Primeiro, a contas de fotografia transvaginal avaliou que tem hiperplasia endometrial no ultrassom, a gente encaminha para essa esteroscopia, idealmente, que é o método padrão ouro para fazer uma análise histológica desse endometrio. Beleza, pessoal? É isso que eu preparei para vocês, algumas imagens aí bem diferenciadas, já é o caso dos clínicos diferentes. Quero saber se vocês têm dúvidas aí ou querem conversar sobre algum assunto específico, alguma coisa. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Jaqueline. Guerreiros aí, hein? Aproveita em feriado. Alguém mais alguma dúvida? Obrigada, Marina, obrigada, Maria Júlia, obrigada, Robson, obrigada, Camila. Então, tá bom. Pessoal, dúvidas, podem mandar mensagem, tá? Mandar mensagem aqui no chat, podem mandar mensagem no Instagram, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, até mais.